Esse ataque é muito diferente daquele de abril, porque em abril o Irã avisou que ele ia atacar. Começou atacando com mísseis de cruzeiro, que tem uma velocidade pouco superior a 800 km por hora, e com drones. A distância em linha reta do território iraniano e do território de Israel é de 1.750 km. Então, para um míssel de cruzeiro atravessar isso, leva duas horas, mais de duas horas. Dessa vez o Irã não avisou, começou o ataque com mísseis balísticos, que levam 12 minutos para sair do território iraniano e alvejar o território israelense. Então, dessa vez o Irã não telegrafou o seu ataque, não era uma vingança como havia sido em abril, apenas uma vingança pela morte do seu representante no consulado de Damasco. Dessa vez foi muito mais grave, foi uma resposta à morte do Ismail Haniyeh, líder do Hamas, em território iraniano, e também uma resposta ao ataque que Israel faz contra o Hezbollah, que é um braço do Irã. Por ano, o Irã transfere 700 milhões de dólares para o Hezbollah e arma o Hezbollah. O Irã esteve presente na fundação do Hezbollah e todos os seus líderes foram indicados pelos ayatollahs do Irã. Primeiro pelo Khomeini e depois pelo Khamenei. Então, a questão agora é que Israel vai revidar. E não só Israel, os Estados Unidos também vão revidar. Os Estados Unidos tinham dois porta-aviões na região, o Theodore Roosevelt e o Abraham Lincoln. Eles deslocaram o Roosevelt para a Ásia Pacífica, porque a China estava tendo confronto direto com embarcações filipinas. Eles deixaram o Abraham Lincoln na região e aí, só para finalizar, esses porta-aviões, além de terem dezenas de F-35 preparados para alvejar o programa nuclear do Irã, que segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, em julho passado estaria muito próximo de produzir sua primeira bomba atômica, esses porta-aviões ainda têm escolta com cruzadores de mísseis, três destroyers, submarino nuclear, de propulsão nuclear, com armamento tanto nuclear quanto convencional. Nesse momento, Israel e os Estados Unidos com certeza planejam uma resposta ao Irã e essa resposta muito provavelmente irá atingir o programa nuclear iraniano, Yuri.